Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus produtos favoritos e a minha rotina noturna Tudo que eu passo no meu hostinho antes de dormir, então vamos lá Bom gente, depois de muitos pedidos eu resolvi gravar o Rotina Noturna pra vocês com todos os meus produtos favoritos Não precisa ser necessariamente essa marca de produto, então eu vou falar exatamente o que o produto é E aí vocês façam com o que vocês tem em casa Tem alguns produtos que eu uso só uma vez na semana porque são muito fortes, mas eu vou explicando tudo ao longo do vídeo Agora eu vou prender meu cabelo pra poder lavar o rosto e começar os cuidados Gente, o importante é cuidar da pele, independente de marca e tudo mais, é muito importante Pra quem gosta inclusive de maquiagem, eu acredito que assim a maquiagem fica muito melhor quando a pele tá boa, sabe? Então assim, eu cuido muito da minha e já faz alguns anos, minha tiarinha, já faz alguns anos que eu peguei esse gosto Pela essa parte do skincare Acho que a idade vem vindo, né, tá louca? E aí a gente vai ficando mais ligada nesses produtos, nas tecnologias novas e tudo mais No primeiro de tudo, assim, como eu tô com bastante maquiagem, que hoje foi um dia que eu fiz foto e tudo mais Eu gosto de tirar a parte dos olhos primeiro, porque é a parte que é mais difícil, né, de sair Rímel, tem gente ainda que passa rímel à prova dela que fica mais difícil ainda de sair maquiagem Delineador e tudo mais Hoje eu tô sem cílios postiços, então já teria tirado, né, se eu tivesse no caso Então eu já vou, pra tirar o rímel, eu uso o meu demaquilante bifásico Pode ser de qualquer marca, desde que seja bifásico Porque o fato dele ser bifásico vai ajudar muito vocês a tirar a maquiagem que impregna no olho e não sai por nada Eu vou usar esse daqui da Lancome, que eu gosto muito E ele ajuda bastante Agora uma dica, vocês colocarem o produto no algodão bastante E deixarem assim, ó, deposita no olho um pouquinho Fica alguns segundos segurando ele no olho, porque ele vai amolecer o rímel E aí você vai se tirar com muito mais facilidade Antes eu só vinha com o, 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 Mas essa parte do olho é a mais complicada Eu tenho muita preguiça de tirar essa parte Mas eu não durmo de jeito nenhum de maquiagem Tipo assim, crime pra mim Não durmo de maquiagem nem a pau Bora até mais um pouquinho pro outro olho Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês Que eu gosto muito de usar algodão, tá? Tem muita gente que usa aqueles lencinhos umedecidos Mas no meu rosto não dá muito certo Porque irrita muito a minha pele A minha pele é muito sensível E aí quando eu começo a esfregar o lencinho umedecido Eu começo a ficar vermelho, sabe? Tipo, me dói, me arde um pouco esse lencinho Então eu gosto muito mais do algodão Uma coisa também que é importante Não fiquem esfregando com força, sabe? Tenha mão leve pra passar no rosto de vocês Porque não adianta nada você ficar esfregando com força É só você usar um produto bom, entendeu? Passar com calma, passar com cuidado E tirar 100% da maquiagem antes de dormir Não durmam com nada de make, gente Eu nunca dormi desde quando eu era adolescente, assim Até quando eu ia pras baladinhas Eu sempre tirava tudo antes de dormir Mesmo depois de umas cachaças Aí depois eu passo o resto do que tem do bifásico no rosto Peraí, vai de novo Aí eu passo... Zoe! Aí eu passo o resto do produto no resto do rosto Mas não é o único demaquilante, tá? Depois eu venho com o outro pra tirar Aí, gente, beleza Já tirei essa parte que é meio que o grosso da make, tá? Aí o que eu faço agora? Eu lavo o rosto com o meu sabonetinho Mara Que ele já sai com espuma Que eu acho sensacional Que é esse daqui da Meso Ele vem com essa escovinha na ponta que eu amo Ó, eu molho um pouquinho a escovinha E aí eu faço o pump Ui! E aí eu faço o pump E ele esfrego com ele mesmo no rosto É muito legal esse produto E ele tem um cheiro Eu vou falar o cheiro Vocês vão achar maluca Ele tem o cheiro Do bolinho Da Ana Maria Da escola Que a mamãe colocava na lancheira Sabe assim? Um cheiro de bolinho da Puma Sabe? Muito gostoso Muito gostoso Outra coisa, gente Pelo amor de Deus Usem sabonete no rosto De rosto Próprio pra rosto Não vai usar aquele sabonete Que é tipo assim Pra corpo Não mistura Porque ele resseca muito o rosto Aqueles sabonetes que é pra corpo Então presta atenção nisso Tá bom já, né? Ó, e mesmo eu tendo tirado a make Ó Ainda tá escurinho aqui Tipo com um pouco de base Sabe? Ai, que alívio, gente Fico muito aliviada Quando eu tiro a maquiagem Eu tenho toque, tá? Tipo assim Toda vez que eu chego em casa Eu tenho que tirar a maquiagem No momento que eu chego Porque eu sinto que eu tô suja Sabe? De maquiagem Aí eu quero sempre tirar Agora eu vou vir com mais um demaquilante Só pra ter certeza que saiu tudo, sabe? E aí esse daqui não é bifásico Uma água micelar Dou uma agitadinha sempre Nem sei se precisa agitar Mas eu sempre dou agitada Eu gostei muito desse algodão que eu comprei Comprei em Miami Ele é grande Eu não achei aqui no Brasil ainda pra comprar Normalmente é menor A gente passa daqui pra garantir Que saiu tudo, entendeu? Principalmente nesses cantinhos aqui, ó Que a gente às vezes esquece de limpar Aqui, ó, embaixo Ó Ainda saiu com coisa Depois de eu ter lavado tudo aquilo Tá vendo? Um pouquinho amarelado aqui Gente, esse produto aqui Ele desobstrui os poros Purifica, reduz a oleosidade Refresca e suaviza a pele Então assim, é marido Aí tem esse produto aqui, ó Também Esse produto aqui Eu uso uma vez por semana Quando eu tô ou com a pele Sentindo a pele às vezes Meio oleosa, sabe? Querendo nascer espinha Aí eu passo ele Ele é um pouco mais forte Do que o outro que eu uso normalmente Mas passo tipo só uma vez por semana Porque ele realmente, sabe? Dá uma ressecadora na pele Eu sinto repuxar um pouco Mas é... Não é que resseca Ele é um ácido diferente, entendeu? Depois você tem que vir hidratar Em cima disso, entendeu? Esse aqui é da Skin Celtic Remove o excesso de resíduos Reduz a oleosidade Descongestiona os poros Uniformiza o tom da pele E o relevo da pele Então é marido Agora, meu rosto tá limpíssimo já E eu venho com essa aguinha Da Clinique Mas assim, pode ser qualquer água termal Que você tenha E dou uma espirradinha Deixa secar natural E eu amo, tá? Esse meu ritual Tipo, acho mara Eu adoro fazer Não acho tipo Ai, cansativo, não Eu adoro Bom, gente Agora eu vou mostrar O que eu tô usando Tá acabando Eu tô com muita dó que tá acabando Que é o que eu uso Na área dos olhos Que é da Biosance Esse aqui eu ganhei num evento Então por isso que ele é pequenininho Minúsculo Tipo, nível amostra grátis Assim Tô com dó que ele tá quase acabando Ai, esse aqui eu uso Só na área dos olhos Porque, pra quem não sabe Eu era mais sensível Do rosto até perto dos olhos E é onde começam as linhas De expressão e tudo mais Eu passo aqui também Nessa parte Que eu nem sei se é pra passar Mas eu sinto que precisa também Sabe? Faço uma leve massageadinha Pra hidratar o rosto Eu tenho esses dois aqui Um é da Lancome E outro da Clinique Que eles são muito bons Eles não deixam a pele oleosa Mas eles super hidratam Hoje eu vou usar esse daqui Porque ele é específico pra noite E eu tô gostando muito dele Porque eu tô usando a linha Diurna dele também Então a parte do dia Eu também tenho um outro Dessa linha Que é pra durante o dia Uma gotinha, gente De nada Assim Faço assim Pra espalhar nos dois dedos Passo pra cá Passo pra cá E passo pra cá Sempre dá uma puxadinha Do hidratante de rosto No pescoço Porque é uma área Que a gente às vezes esquece De hidratar E é muito importante também Eu sempre dou uma arrastadinha Tá? Bom, de hidratação Terminou Agora eu vou passar Esse produtinho aqui Que eu tô usando Na minha sombrancelha Porque pra quem não sabe Eu tô deixando ela crescer Aqui embaixo Então eu passo toda noite Antes de dormir Eu passo às vezes Durante o dia também Quando eu lembro Que é Eyebrow Lipo Seals Expert Aí eu passo bem Onde eu quero que cresça Tá vendo? Aqui embaixo Que é onde eu tô necessitada Que ele cresça Quero deixar ela mais grossa Sabe? E aí ela vem com a escovinha também Vou dar uma reforçada aqui E é isso Aí na boca, gente Eu gosto muito de usar o Bepantol Eu sou viciada nisso aqui Ainda mais pra quando eu vou viajar Pra frio Essas coisas Minha boca racha muito Muito Isso daqui recupera a boca Vocês tão vendo que tá até acabando O meu Tadinho Nas últimas Das últimas Eles vendem agora Um específico pra boca Mas tanto faz também Esse aqui super funciona E eu durmo às vezes com a boca branca E nas viagens assim Tudo fala Pô, mas você já passou o Bepantol Nem te deu um beijinho de boa noite Falo Sai que eu tô de Bepantol Mas quando ela não tá tão ressecada Não precisa passar tipo tanto Assim, entendeu? Porque hoje eu passei muito Nossa Senhora hidratada agora, né? Queria mostrar também pra vocês Esse produtinho Que eu passo no cabelo De vez em quando Que é um daquelas tases Que eu recebi Eu amei Ele é só pra noite Ele tá escrito assim Oito horas Magic Night Serum Que é exatamente Pra passar pra dormir Então assim Ele é maravilhoso O cabelo acorda Dia seguinte Que é uma beleza Esse aqui, ó Da Kerastase Olha a cor dele Que mais linda Aí eu passo meio que No comprimento assim Não passo muito na raiz Mas nas pontas Assim Ele acorda maravilhoso E eu que treino Logo no dia seguinte de manhã Só faço um rabo Treino E depois só tiro Na hora de tomar banho mesmo É isso, gente Meus cuidados foram esses Agora eu tô extremamente Hidratada, brilhosa Já já minha pele suga Todo esse produtinho daqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha rotina Epa Espero muito Que vocês tenham gostado Da minha rotina noturna Se vocês gostaram Comenta aqui Peça uma rotina diurna Se vocês quiserem Porque eu não gravei ainda Mas se vocês gostarem Desse vídeo Eu gravo a diurna Pra vocês Mostrando protetor solar E tudo mais O importante de falar É que você tem que conhecer A sua pele Então assim Se você tem a pele ressecada Você tem que comprar Produtos específicos Pra sua pele Entendeu? Pra peles secas Porque ele vai ter Uma hidratação melhor Ou se você tem a pele oleosa Algum que controle A oleosidade Entendeu? Não adianta também Ficar lavando o rosto Toda hora Quando você tem a pele seca Porque a pele Ela entende Que você tá lavando toda hora Então ela libera mais óleo E essas Normalmente as adolescentes Têm mais Problemas de pele oleosa Então assim É só uma dica Fale com o dermatologista Entendeu? Conversa com algum dermatologista Pra ele te dar essas dicas Porque é muito importante E assim Eu já tive problema de espinha Eu já tive problema de pele ruim mesmo Eu tomei até rocutan Tipo na minha adolescência Então assim Eu fui pegando esse gosto Justamente porque eu precisei E hoje em dia A minha pele é ótima Eu amo Tipo assim Não tenho do que reclamar dela Mas assim Os cuidados fizeram Toda a diferença Toda a diferença Os produtos que eu comprei O cuidado que eu tinha Dia a dia Mudou a minha pele Então Cuidem da pele de vocês Só isso que eu queria finalizar o vídeo Falando Então eu quero muitos likes Nesse vídeo Se vocês gostaram Comentem da rotina diurna E é isso Um beijo Até a próxima Bom gente Muita gente me pediu Bom Depois de muitos pedidos Da rotina minha Calma Respira Bora Bom gente Depois de muitos pedidos Eu resolvi gravar O Bom Tá foda Notícias da Notícias Tchau Tchau